Olá! Em 2001 foi promulgada a Lei 10.257. Denominada como Estatuto da Cidade, a lei estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental. Na UPF, um grupo de pesquisadoras tem se debruçado no capítulo 4 do Estatuto, que trata da gestão democrática da cidade. Veja a reportagem de abertura do programa Universidade Aberta desta noite. É no plenário da Câmara que a comunidade se reúne para discutir o aumento do preço da passagem de ônibus. A instalação de hipermercados, a construção de prédios em zonas residenciais. As manifestações são feitas em audiências públicas. Será que, por exemplo, o Passo Fundo prefere investir mais na educação, no saneamento básico, ou na saúde, ou em mais um ginásio polisportivo, ou nós temos um problema nas ruas também, muitos buracados na cidade. Vejam, tudo são necessidades prementes, mas o que é mais urgente? Ninguém melhor que o cidadão que vive na cidade para decidir isso. Desde 2002, o movimento da população para participar da gestão democrática dos municípios é estudada por professores e alunos do curso de Direito da UPF. Nós nos acostumamos a que o poder público decida por nós, principalmente nas questões de direito urbanístico. E aí o que acontece? O seu bairro, que antigamente era um bairro apenas residencial, como foi o fato da Vergueiro, de uma hora para outra começaram a aparecer comércios, prédios, numa zona que historicamente era residencial. Isso aconteceu também lá no Bosque Lucas Araújo. E tendo em vista uma decisão anterior, do plano diretor anterior de Passo Fundo, sem uma maior participação da comunidade, foi decidido que esses bairros seriam bairros mistos, zonas mistas e, no caso do Bosque, de habitações multifamiliares. A partir do momento que a população começou a ver, puxa, no Bosque, por exemplo, estão construindo prédios aqui numa área de preservação ambiental. Mas alguma coisa está errada? E aí que elas verificaram que a lei municipal tinha sido mudada. De acordo com a pesquisa, só a participação dos moradores garante o poder de cidadania. Por isso, o desafio é aumentar o envolvimento da comunidade na gestão de assuntos relacionados ao local onde vivem. Então a população se mobilizou e, através de baixos assinados, da própria associação de bairro, eles conseguiram alterar o plano diretor para voltar ao que era antes. A pesquisa destaca a gestão democrática, que é a participação ampla da comunidade na elaboração do plano diretor. Ou seja, o envolvimento do cidadão no planejamento urbano do seu espaço, da própria cidade. A Thais, bolsista UPF, analisou vários pontos do Estatuto da Cidade, incluindo a gestão das águas. O município de Passfundo é responsável por 60% de todas as águas que nascem no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, Passfundo é estratégico na gestão de águas de todo o estado. Só que a gente não tem um gerenciamento efetivo nessa questão das águas. O que falta ainda? Falta muita política pública a ser desenvolvida. Uma das questões que eram muito precárias e que hoje começam a ser melhoradas um pouco é a questão do saneamento básico. Só 20% do município, que era mais na região central da cidade, é que realmente tinha saneamento básico. E isso influi diretamente na gestão das águas. Por quê? Porque todo esgoto acabava desembocando diretamente no Rio Passfundo. O estudo já aponta resultados positivos diante da realidade do município. No mês passado, inclusive, houve uma audiência pública em que vai ser alterado o plano diretor em vários pontos que vão influenciar na gestão dos recursos hídricos. Hoje se pensa em uma cidade com desenvolvimento sustentável. Ou seja, uma cidade boa tanto para a nossa geração presente quanto para os nossos filhos. Então é isso que o plano diretor permite, a ampla participação popular. Porque nada mais do que eu, do que você, para conhecer o meio ambiente da nossa região, da nossa localidade e para ajudar as municipalidades a realmente suprir as deficiências que a gente tem. No Universidade Aberta de hoje, apresentamos para você o projeto de pesquisa Estatuto da Cidade e Gestão Democrática Municipal, desenvolvido na Faculdade de Direito da UPF. Nossas convidadas são a professora Janaína Rigo Santin, graduada, mestre e doutora em Direito. Neste bloco, a nossa convidada, a estudante do décimo semestre do curso de Direito, a Thais Dallacorte. Estudante que está se formando agora no final do ano. Sejam as duas, bem-vindas ao programa Universidade Aberta desta noite. Professora Janaína, o Estatuto da Cidade é o ponto de partida do estudo de vocês, um estudo que começou ainda em 2002. Sim, o Estatuto da Cidade é uma lei federal que veio para regulamentar o artigo 182 e 183 da Constituição Federal, que é o capítulo que fala da política urbana. Então ele é uma lei federal, só que ele não é autoaplicável no município. Ele depende de uma lei municipal que defina os contornos de como vai ser aplicado esse direito urbanístico na cidade. No caso aqui em Passo Fundo. Então nós editamos o plano diretor. A lei responsável por tornar efetivo no município o Estatuto da Cidade, essa lei federal, é o plano diretor. E nós temos então o nosso plano diretor aqui em Passo Fundo com vistas a fazer toda essa reordenação do espaço urbano, a questão de pensar na cidade com um desenvolvimento sustentável e não apenas sustentado. Ou seja, pensar numa cidade que cresça economicamente, sim, mas com justiça social e proteção ao meio ambiente. E não só como historicamente nós vimos tratando a nossa cidade, só com vistas ao crescimento econômico. O foco, bastante trabalhado também nesse estudo de vocês, diz respeito à questão da gestão democrática. O que está previsto nesse capítulo do plano diretor, de toda essa lei que vocês trabalham? Sim, o capítulo quarto do Estatuto da Cidade, ele fala assim, que para elaborar o plano diretor, essa lei em âmbito municipal, é fundamental a participação do cidadão. Na verdade, o cidadão faz parte do processo legislativo do plano diretor. Ou seja, o projeto sai do gabinete do prefeito, vai para a Câmara de Vereadores para ser debatida e tem uma outra instância que é a audiência pública, em que é fundamental a participação de um contingente efetivo de cidadãos. Não basta aí 20, 30 pessoas. Uma cidade como Passo Fundo, que temos quase 200 mil habitantes, você tem que ter um percentual representativo da população participando dessa audiência pública para que esse dispositivo realmente seja implementado. Então, após aprovado por audiência pública, com debates, participação das ONGs, de todas as entidades representativas da comunidade, da sociedade civil, como por exemplo as associações de bairro, do município de Passo Fundo, com toda essa participação popular, aí sim, com propostas de emendas, inclusive, dos cidadãos, aí sim vai para depois, para a sanção, o veto do prefeito. Mas é fundamental, dentro do processo legislativo do plano diretor, que se faça essa audiência pública. Inclusive, já tivemos alguns municípios no Rio Grande do Sul, como Embeca, Pão da Canoa e Bento Gonçalves, que, através de ADINS, ações diretas de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os planos diretores desses municípios foram declarados nulos, porque não havia participação popular, porque faltava um elemento desse processo legislativo, que é o cidadão participar da lei, da formação da lei. E isso, na verdade, nada mais é do que democracia, democracia participativa. Mas é importante também que o cidadão, então, tenha esse interesse de participar. Com certeza, é uma via de mão dupla, nós falamos isso no projeto. O poder público precisa abrir esses canais, ele é obrigado a isso. Sob pena, inclusive, de improbidade administrativa do prefeito, que não o fizer. Mas o cidadão também precisa participar desses espaços, ou seja, utilizar desse espaço que é aberto para que ele possa se manifestar. Porque ninguém é melhor que o cidadão que mora em cada bairro da cidade para dizer qual é o problema do meu bairro. E aí não precisa ter altos índices de alfabetização, a pessoa sabe o que incomoda ela no bairro, o que ela precisa, o que é mais premente. Isso qualquer pessoa pode fazer, independente do seu nível de conhecimento. Ela conhece o espaço onde ela vive, muitas vezes muito mais que os próprios secretários municipais, porque eles não moram em todos os espaços da cidade. Não tem como conhecer tudo. Então, a participação popular é isso, é trazer essas pessoas para a gestão pública, ou seja, a participação do cidadão no processo legislativo do plano diretor. Janaina, em função desse estudo de vocês, desse projeto de pesquisa desenvolvido desde 2002, com certeza vários alunos, vários professores se envolveram também com as pesquisas. Entre esses alunos é a Thais, que está aqui com a gente, e que ela estuda uma área bem específica, que é essa questão da gestão das águas, Thais. O que você vê isso dando ao longo dos anos, sendo bolsista desse projeto? A gente percebe que o Passfundo é estratégico, como eu já mencionei, na gestão das águas do estado do Rio Grande do Sul. O próprio nome da cidade, ele vem do Rio Passfundo, Passfundo significa Rio Fundo, e por analogia se traduz, então, o nome da cidade. Só que o que a gente percebe, complementando o que a Profijana estava falando, é que a população tem vários meios de participar, não só no processo legislativo, mas fazendo reclamações diretas nos conselhos municipais, que são órgãos administrativos deliberativos que permitem a participação da sociedade, da sociedade civil organizada. Eles podem procurar também, a sociedade pode procurar as secretarias de meio ambiente, e se nada estiver surtindo efeito, ainda tem a via jurídica, através de ações populares ambientais, ou até mesmo embargo de obras. E o que a gente percebe é que na gestão das águas aqui de Passfundo também, o pessoal não respeita as áreas de preservação permanente, que fica nas encostas dos rios, ou seja, existe uma área de 30 metros do rio, posterior ao rio, que deve ser preservado, que é a questão das matas ciliares, para que a gente tenha uma água com quantidade e qualidade suficiente para abastecer todo o município. E isso realmente não é evidenciado, não é respeitado pela população, que muitas vezes, por questões de ser excluída, acaba se estabelecendo nesses lugares que não são propícios. Quer dizer, de nada adianta a gente ter essa lei, ter esse Estatuto da Cidade prevendo várias ações para melhorar o bem-estar do cidadão, para garantir esse equilíbrio ambiental, se o próprio cidadão também não faz a sua parte. Não adianta também só criticar e só cobrar do poder público. Tem que ter essa participação realmente. Nas pesquisas nós verificamos também que grande parte da poluição, grande parte da contaminação do lençol freático, mas também do problema da preservação das florestas, se dá por um problema de falta de planejamento das habitações populares, que é algo que vem agora acontecendo. As cidades, elas não pensavam na classe média, na classe baixa, por exemplo, é só na classe média e alta. Não se planejava com habitações populares para as classes menos favorecidas. Mas elas estavam lá, elas vinham até a cidade para buscar maiores oportunidades. Então, o que elas faziam? Essas pessoas que não tinham condições de alugar uma área na cidade formal, que os doutrinadores chamam, no centro da cidade ou nos bairros mais residenciais. Elas iam para as encostas de morro, para a beira do trilho, aqui em Beira Trilho, aqui em Passo Fundo, ou na beira do rio. E aí sim, causando uma contaminação, uma degradação ambiental, uma contaminação grande, além de estarem expostas em áreas de risco, como a questão da população da Beira Trilho. Isso foram anos de descaso do poder público que não olhou para essa população. Simplesmente se... E isso é um problema não só de Passo Fundo, mas... É isso que eu ia dizer, né? Isso a gente vê em todo o Brasil, não só no Brasil também, né? Em vários outros países também a gente percebe esse descaso, né? Mas a lei está aí e existem todas essas ferramentas, então, para que o poder público permita essa participação também, só que, na verdade, o que se observa é que as pessoas, que o cidadão não faz uso de todas essas ferramentas. É. Um fator importante que nós constatamos é que na gestão democrática municipal não é só a questão do urbanismo, do planejamento urbano, do plano diretor, que exige a participação do cidadão, mas também nas leis orçamentárias. Todas... E é claro, quando você fala em planejamento urbano, você precisa de dinheiro. Então, todas as leis orçamentárias que envolvem o município e essa interface com a lei de responsabilidade fiscal é obrigatória, está lá no artigo 44 do Estatuto, como condição obrigatória para aprovação pela Câmara de Vereadores e depois sanção do prefeito, a audiência pública para todas as peças orçamentárias, tanto o plano plurianual, a lei de trezes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Ou seja, o dinheiro público deve ser discutido com a população. Sou pena de nulidade dessas peças orçamentárias e improbidade do prefeito. Agora, quem sabe disso? As pessoas não conhecem, não sabem, não buscam, através, como a Thais disse, através de denúncias nos órgãos competentes, como o Ministério Público, ou mesmo numa ação civil pública, porque as associações de bairro podem fazer isso, ou uma ação popular, qualquer cidadão pode, desde que tenha título de eleitor, entrar com uma ação popular para discutir essa malversação do dinheiro público. Então, veja o poder que essas pessoas têm, por exemplo, na Beira Trilho, se forem na audiência pública para discutir o orçamento do município, para colocarem assim, nós queremos casas populares, nós queremos sair daqui, mas queremos ter vida digna. Não adianta nos tirarmos daqui e nos colocarmos em habitações que não têm um mínimo de dignidade humana. É como o próprio conceito da democracia, né, professora, a democracia é o poder que vem do povo, deve vir do povo. Isso, e as pessoas têm os instrumentos no Estatuto da Cidade, ou seja, o poder público está fazendo as audiências, só que vão duas, três pessoas, vão poucas pessoas, 20, 30 no máximo, porque a população do bairro, às vezes, nem fica sabendo, porque muitas vezes são divulgadas, ah, numa notinha no jornal, ou apenas, já aconteceu, nós já vimos, de alterarem os horários dessas audiências. O poder público marca para as quatro horas da tarde e daí depois transfere para as duas. Aí o pessoal chega às quatro, já não tem mais audiência pública, já caiu, já aconteceu. Então, é preciso que andem juntos, poder público e população. Mas a população precisa conhecer esse poder que ela tem de participar e lá reivindicar. Precisamos de dinheiro para habitações populares. Então, a partir disso, vamos planejar bairros populares para deslocar essas pessoas que estão em áreas de risco, tanto ambiental quanto o risco da sua própria vida, para que elas possam ter o mínimo de vida digna. Elas têm condições e elas podem fazer a parte delas, então, para essa preservação também. A Thais, em função desse teu estudo, você já percebeu uma participação maior, então, dessas pessoas nessa questão das águas? O que foi observado? Com certeza. Tanto eu ganhei o Prêmio Destaque Impacto Social em 2009 na Mostra de Iniciação Científica e a gente percebe que a gente, com esses estudos, conseguimos tocar a comunidade e nessa questão de conscientização. A população começou a participar mais. Eu sempre participei das audiências públicas e das conferências do município e, realmente, de 2009 para cá, há um aumento da população participando, mas não é aquele aumento efetivo, não é aquela proporcionalidade que a gente gostaria que realmente estivesse lá reivindicando o seu direito a uma cidade sustentável, a sua qualidade de vida. Então, ainda tem muito a que ser feito. Tá certo. Então, a gente agradece a participação da Thais neste bloco do programa, também da professora Janaína, que continua com a gente. Então, agora a gente faz um intervalo e voltamos em seguida com mais detalhes sobre os estudos em torno do projeto Estatuto da Cidade e a Gestão Democrática. Já voltamos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto